E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que está acontecendo aqui, não é só uma história que está passando Onde está o 13º de julio da cidade Onde está o policial? Sim... Eu estava dizendo que não era uma coisa que não era Sim, eu me mandei. Tate, por favor, eu não me pergunto. Sim. Eu vou te mostrar. Aqui é o Kura橋 KK. Tate, o que é o Kura橋? Kura橋 KK? O que é o Kura橋 KK? O que é o Kura橋 KK? Na verdade, o que é o Kura橋 KK? O que é o Kura橋 KK? Sim. Tem um dos que o Kura橋 KK? Sim. Mas, o Kura橋 KK, tem um grupo de Kura橋 KK, e tem um grupo de Kura橋 KK. É o que é o Kura橋 KK? Na verdade, nós, o Kura橋 KK, está fazendo uma pesquisa do Kura橋 KK, e está fazendo uma pesquisa de uma pesquisa. E está fazendo uma pesquisa. E está tendo uma pesquisa. Mas, o Kura橋 KK, tem um peso que o Kura橋 KK. E está fazendo uma pesquisa. Eu estava me preocupando por Kura橋 KK. Qual é a relação com você? O que é o senhor? 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 O senhor é pessoal do senhor. O senhor é correto. O senhor é muito conhecido no fim do que fez sua mãe. Bom, a gente não está t houve um o seuety que quer fazer sua perca. É apenas um time de trecho avesso, o senhor é c chew��ão, deve estar nesses outros. Vamos ver, vai ficar no autoruitão. Ele pode escutar um nome. Mas o senhor свarão pensava Againes, Entendido. Então, a 4 e a 2, você está procurando o outro homem que você está procurando? É isso aí. Ele está procurando esse homem, e ele está procurando a comunidade com os homens. O lugar do que você está procurando? Eu fiz todas as ruas de sombras, mas eu não tenho certeza. Então, o que é que eu não posso fazer? O que é que você está procurando com os homens? Na verdade, eu gostaria de me aproximar desse homem. É? Ele é? É assim. Ele é um homem que você conhece. Ele é um homem que trabalha com os homens de Stardust. O que é que você está procurando? O que é que você está procurando? Olha, eu estou procurando, mas eu estou procurando, ele é um homem que está procurando. E então eu tenho um homem que trabalha com os homens. Mas só isso... Não é só isso. Eu tenho um homem que trabalha com os homens. Outra coisa, tem outro nome, e tem outro nome. O nome? Ganjinu. Ele é um nome de韓国. Dutê-san, eu gostaria de fazer isso. Se ele é um nome de韓国, por favor, veja isso. Você e ele, tem uma confiança em um ano passado. O que é isso? Oi, você está ouvindo? O que é isso? 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 É isso, eu acho que tem muito receita o que é isso? O que é isso?